Dona Benedita, sendo cuidada pelas filhas, já tomou o café da manhã, está fazendo a limpeza de pele. Olha só o leite de colônia que a Dona Benedita gosta de usar, há muitos anos, há muito tempo que ela gosta dessa colônia aqui. E está cantando, é? É, virou cantora agora. Olha só a Dona Benedita cantando. Na Benedita, na Benedita, ô Dona Biu, olha cantando, olha que está serena. Agora com o protetor solar, bem foquinho, vai espalhar no rosto da Dona Benedita, para rejuvenescer, proteger a pele, não é Biu? Não é Biu? Biu, Biu, Biuzinha, olha que charme. Olha Biu. Olha Biu, como é que está Biu? Olha Biu, sendo cuidada pelas filhas. Olha Biu. Proteger a pele, não é Biu? Dos raios solar, não é Biu? É. Rejuvenesce, não é? E ela gosta de ser tratada, de ser bem cuidada. Você que tem sua mãe, seu pai dessa idade, não perca essa oportunidade. Trata com amor e carinho. Cuidado, seu pai e a sua mãe. Esse é o verdadeiro amor. O dia que Deus levou ela, só deixa o quê? Cantando, Dona Benedita. Dona Benedita. Está bom? Está bom, Biu? Perfumezinho da Dona Benedita, essa aqui, desodorante que ela gosta. É. Olha só o desodorante da Dona Benedita. Um pouquinho, não é Dona Benedita? Eita, que gostoso. Fica perfumada cheirosa, essa colônia gélica, ela gosta muito. Pouquinho, não é Dona Benedita? Olha só, que delícia, não é Biu? A família, quando chegar aqui para visitar a Dona Benedita, encontra ela cheirosa, perfumada, bem tratada. É assim, não é Dona Biu? Dona Biu. Esse aqui é o creme de cabelo dele que hidrata, ó. Olha como ela gosta. Olha ela rindo, pessoal. Ela gosta muito dessas meninas, porque cuida dela com amor e carinho. Dona Benedita é um amor, não é Dona Biu? Dona Benedita. Olha só a sandália que está nos pés dela. Olha só a sandália que está nos pés da Dona Benedita. Dá não para ver, que está muito em cima. Então, minha gente, era esse o vídeo que eu fiz logo cedo, para vocês verem como está o semblante da Dona Benedita. Está meio sonolento ainda, mas está cantando, alegre. Ela tomou café, encheu a barriguinha. Não foi, Biuzinha? Não foi, Biuzinha? Agora, a gente vai fazer as coisas. Tchau, tchau. Tchau. Um beijo. Tchau, Biu. Tchau, Biu. Tchau, tchau. Tchau, Biu. Tchau, Biu. Tchau. Olha como ela está feliz. Olha como ela está feliz. Olha, olha, olha. Tchau, Biu. Tchau, Biu. Tchau, Biu. Tchau, Biu. Tchau, Biu. Tchau, Biu. Obrigado.